E aí, Danilão, qual que é a expectativa aí, brother? Expectativa. É? Fazer um foco nesse gato da montanha. Aquele outro gato ali, ó. Já! Oi, Yuri. O que você está fazendo já? Olha isso aqui. Estou rumando, meu Deus. Bebendo. Mais um registro, ó. Que homem. Agora de caçar pau, depois tem mais um evento. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Oi, é o que? Fala, fala, fala. Fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala. Gato, bonitão, maravilhoso. Vocês mulheres do Brasil aí, tá solteirão, tá solteirão mesmo, Danilo? Ah, meu Deus do céu. Tão com vergonha, cara, não paro. Cadê o Jafinha? Eu sou o Jafinha. O Jafinha, como podem ver vocês, deu uma lustrada ali, né, na testanha. Passou um anti-brilho. Minha mina tem um anti-brilho. Passa um anti-gripal na testa, pra não dar nenhum problema. Passa um anti-brilho. Segura, 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 segura. Pai, vai! Pai, vai! Tchau. E não me enganou Oh, oh, oh A crise, o centro do céu E não me enganou Oh, oh, oh As tuas vezes sem bem Vou das vezes sem bem A CIDADE NO BRASIL O segundo lugar que a gente vai fazer o som aqui da Igreja do Atrangular, o pessoal já está em posições, preparado? Olha a escuridão, acho que foi. Já, vi, nha. Você foi devagar, você não acompanhou. De novo, de novo, vai. Já, vi, nha. 60 anos, 60 anos de idade. 36, 36. A gente não apoia esse tipo de atitude, não. Só queria dizer que está escuro. O que é o meu Deus? Que é o meu Deus? O meu Deus? O que é o meu Deus? O meu Deus? O meu Deus? Cristo tem entregado a vida por nós Deus sustentar, tá no ar É o que eu respiro Dá a nossa saúde Minha casa, dá tudo E eu continuar da maneira que eu sou Mesquinho, egoísta Julgador Então eu tento ser uma pessoa melhor E essa música ela fala assim Que tudo que afronta a gente Vem tudo pra ir vão Porque se a gente continuar A enfrentar No final de tudo Esse problema que bate de frente com nós Com a força do Espírito Santo de Deus A gente vai ver esse problema no chão Amém? É isso que essa letra retrata Tchau 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 Tchau